Vem cá, já reparou que toda novela das sete tem uns nomes meia boca, tipo vai caras e bocas, cobras e lagartos, morde a sopra. Então vamos facilitar o trabalho dos próximos autores, certo? Com o top de sugestões de títulos para a próxima novela das sete. Boa! Ping Pog. Estique e puxa. Sobe e desce. Esse é ótimo. Aquele que não dá chupa, estrelando Luísa Marilac e Marcos Pasquim correndo sem camisa, porque senão eu não assisto.